A dor que aperta Meu coração Me faz chorar Lembranças tristes Da minha inocência Que eu não posso nem lembrar Muito chorei O segredo em mim guardei Pensei que podia esquecer Mas quando a noite chega Me aperta O coração Entra no meu quarto solidão As marcas em meus braços Contam minha história Revelam os meus traumas Eu sei que tu me amas Me amas Me amas Jesus te pregaram na cruz e cravos a te furar E no corpo feridas em meu lugar E levou sobre si toda a minha dor Jesus me ajude a mudar E me encontrar Onde eu vim aqui Nesse lugar Minha alma precisa desabafar Jesus 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 Salva minha alma Jesus 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 Salva minha alma Jesus 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 A cruz e cravos a te furar E no corpo feridas Em meu lugar E levou sobre si Toda minha dor Jesus me ajude A mudar e me encontrar Hoje eu vim aqui Nesse lugar Minha alma precisa Desabafar Jesus Jesus Sara minhas feridas Jesus 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 Salva minha alma Jesus 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 Sara minhas feridas Jesus 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 Salva minha alma Jesus Jesus Deus A CIDADE NO BRASIL